Para quem acessa diariamente a região de Itajaí em direção a navegantes, se depara com a falta de opções de ligação. Existem duas opções, pela BR-101 com acesso à BR-470, que torna a viagem mais demorada, ou através da utilização de transporte marítimo. O ferryboat é considerado a opção de travessia mais rápida até a região central de navegantes. Porém, para muitas pessoas o desafio é o custo e a demora por conta de filas que se formam em especial nos horários de pico. Um projeto que ganhou força a partir de 2015 é de construir uma travessia alternativa. As prefeituras de Itajaí, navegantes e balneário Camboriú firmaram um acordo para realizar um projeto de interligação regional e já cogitaram a construção de um túnel subaquático na região. O projeto ainda gera muitas dúvidas. Uma das mais comuns é o motivo de construir um túnel submerso e não uma ponte sobre o rio Itajaí a sul. O assunto relacionado à infraestrutura na região voltou a ser discutido na Assembleia Legislativa. O deputado Maurício Skurdilark afirmou em tribuna a necessidade da construção de novas alternativas de ligações rápidas que possam interligar toda a região. Nós precisamos dessa ligação para o nosso estado de Santa Catarina. Não é só para o litoral. É para o estado de Santa Catarina que nós precisamos dessa ligação, esse túnel entre os municípios de navegantes e Itajaí. Dois municípios que cresceram muito em população, em desenvolvimento e que fazem a ligação de todo o nosso litoral. O deputado também citou a importância do Complexo Portuário de Itajaí Navegantes, que ocupa as margens da foz do rio Itajaí a sul e que separa as duas cidades catarinenses. O Complexo é o segundo maior do país, atrás apenas do Porto de Santos, e registrou um crescimento de 3% em outubro, com uma movimentação de 1.572.369 toneladas. O Languageo de Itajaí Navegantes E aí Obrigado.